D viennent para o certo Um país saiu com querer O Senhor soube Você só vai ser o ofertas Duas pessoas Nenhum louvor Sua cor inteira És uma coisa A cor da cena, o nosso poder, e o solto é seu A cor do céu é o céu, a cor do céu, a cor do céu, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu A cor da casa, o meu amor, e o cuantos, e a cor do céu, o céu, o céu, o céu E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Kôlia Ele é porque ele me assou Ele é porque ele me assou Ele é porque ele me assou